Alô galera, vamos juntos ao segundo tempo dessa belíssima partida de Flamenguinho e Chelsea, Chelsea Flamenguinho Boa sorte das equipes e que tenhamos uma partida limpa de muita emoção aqui Porque portanto você vai curtindo ao segundo tempo, dê seu like aí, seja assinante do canal e vai fazer parte dessa festa Os pequeninos estão brilhando aqui em Palifureira Arena, Jorge Escrevendo a marcação, vai embora o time do Flamenguinho ganhe espaço Belíssima jogada, chega ali portanto para cortar o time do Chelsea, você vai curtindo aqui, direto da Arena, Jorge Vamos juntos galera, Flamenguinho e Chelsea, por enquanto dois Flamenguinho Olha só, dois do time do Chelsea, um Flamenguinho, vai buscar espaço ali, tenta fazer a pinta, a marcação do time do Chelsea Pode pintar, olha a batida que tentou colocar, quando ele não mergulha, a bola passou para cima Dois Chelsea, um Flamenguinho, nessa belíssima partida é só o início desse segundo tempo de festa aqui Você vai curtindo, chega ali na marcação, busca espaço, recuo atrás para sair jogando Tem alguém ali para trabalhar, dá o bico para frente com os cora de cabeça aqui, portanto o time do Flamenguinho Bota aqui no peito, trabalhando aqui, gira para frente aqui, buscando espaço para o time do Chelsea Chega ali na marcação, tentou chegar o goleirão, deixa ela passar Simplesmente, é de canto para recomeçar o time do Flamenguinho Flamenguinho e Chelsea, Chelsea e Flamenguinho, direto da Arena, Jorge, vamos juntos Trabalhando aqui, olha só o Flamengo chegando, pode pintar, quem sabe o goleirão saiu ali no amor Pode pintar, girou para frente, não tem ninguém para chegar ali Fiz uma belíssima jogada do time do Flamenguinho, só que o campo acabou ali, é lateral para o time do Chelsea Chelsea e Flamenguinho Bora João, bora João Flamenguinho Vai para o time do Chelsea, sai jogando ali para frente A mão terça do time do Chelsea, tenta girar aqui para o lado direito Recupera o time do Flamenguinho, chega travando ali, portanto o time do Chelsea Jogaço de bola, belíssima partida aqui na Arena, Jorge, busca espaço, ultrapassa a linha do meu campo Vai embora o time do Flamenguinho, chega ali travando o time do Chelsea, recupera A velocidade da velocidade, busca espaço, faz a pirula, chega na vacação o time do Flamenguinho Chega ali, portanto não tem ninguém para trabalhar, é simplesmente lateral para o time do Chelsea aqui Flamenguinho e Chelsea, Chelsea para o Flamenguinho, dois Chelsea, um Flamenguinho, jogaço de bola Chega ali travando, é lateral para o time do Chelsea Esse é o início do segundo tempo de festa, aí você vai curtindo Nesse belíssimo jogo, hoje 27 no 10, 2019 Direto da Arena, Jorge, aqui em Palipueira, vamos juntos Olha o Chelsea, quase Quase chegava para surpreender a liga do time do Chelsea Que o goleirão do Flamenguinho só agradece Flamenguinho, Chelsea, Chelsea, Flamenguinho Nesse belíssimo jogo, jogo espetacular Aqui na Arena, Jorge, vai na próxima cidade aqui, busca espaço Já ultrapassou, vai embora, toca aqui para o lado Volta para trás, tem chance para bater Bateu, olha a chance, bola, bola Boa bola O João Vitor Para o time do Flamenguinho Vai para a festa aqui na Arena, Jorge Deixando tudo igual Dois a dois nesse belíssimo jogo O João Vitor vai para a festa para o time do Flamenguinho Lembrando a todos que eu não estou com os nomes dos atletas aqui Peço perdão a todos, não deu tempo para a gente pegar os nomes Mas vamos levando a festa e você vai ficando ligado nos pequeninos aí Toca para o lado, Chelsea recupera Dois a dois, tudo igual Jogaço de bola, um jogo lindo Chega de travando Busca espaço, chega de volta Chega do zagueirão, passega travando aqui É portanto lateral, bom, o time do Chelsea Você vai curtindo aqui na Arena, Jorge Um jogaço de bola Para cobrança do time do Chelsea Para trás, recua Procura alguém, o time do Flamenguinho Chega apertando aqui para tentar roubar a bolinha O goleirão segura firme, atende É partido de goleirão do time do Chelsea Vai para frente aqui Trabalha, trabalha um, dois Derrota a ele da bola Lateral, portando para o time do Chelsea Segundo tempo de festa, segundo tempo de emoção Tudo igual, dois, Flamengo, dois Chelsea, para frente Cota de cabeça do Val Bora do time do Flamenguinho Para frente ali Recupera o goleirão, não tem remoto Para sair jogando para a equipe do time do Chelsea Aqui na Arena, Jorge Você vai curtindo lempar de poeira Esse jogaço de bola O goleirão saiu ali Bola perigosa Estava encoberto pelo zagueirão Mas bora Trabalhando o time do Flamenguinho Para frente, tentou jogar O goleirão segura firme, não tem remoto Para sair jogando A bola não, para aí, cara O nome para piscar os olhos, meu amigo Bola saiu aqui Lateral para o time do Flamenguinho Tem pressa o Flamenguinho Que sem dúvida Chega para o vira Vira, vira, vira O time do Chelsea querendo chegar Mais um golzinho Vai embora, trabalhando A vacação é forte Vai embora o time do Flamenguinho Trabalhando aqui Chega travando Recupera o time do Chelsea Vai embora aqui Faz o toque aqui Se antecipa o time do Flamenguinho Recupera o Chelsea Trabalhar para frente Põe tanto lateral Para a equipe do time Do Chelsea Dois a dois Tudo igual aqui na Arena, Jorge Um jogaço de bola Para a cobrança Tenta de cabeça Chegou escorando Não tem ninguém Para dar o rebote Recupera ali o goleirão Do time do Flamenguinho Vai embora Pelo lado esquerdo aqui Lá para o lado direito Trabalha Vai embora Buscando espaço O time do Flamenguinho Querendo chegar ao gol Da virada Já bateu Bateu prensado aqui O time do Chelsea Querendo chegar ao golzinho Para tentar diminuir essa pressão O time do Flamenguinho Vai dando pressão Por enquanto aqui O time do Chelsea Querendo armar O seu jogo Para tentar o contra-ataque Jogo caço de bola Lembrando a todos Olha só a batida Olha a chance Ali o Lequinha Trabalhando com seus pequeninos Os pequeninos do Chelsea Um abraço para você A todos os assinantes do canal Para frente Tentou chegar Olha a chance Sai o goleirão de soco Sai cortando Olha o time do Chelsea chegando Dá um bico para frente Não tem rebote Matando no peito Botando no chão Vai trabalhar o time do Flamenguinho Trabalha aqui Errou o time da bola Bateu de para a esquerda Bola põe Mergulha Bola põe na trave Bola perigosa Faz isso O goleirão ainda conseguiu chegar nela Tentou surpreender o time do Chelsea Faz uma marcação de sopressão O Flamenguinho tenta sair jogando O time do Chelsea tenta roubar a bolinha Olha o Flamengo trabalhando para o lado direito Recupera Trabalhando ali para o lado Já busca espaço O time do Chelsea quer roubar a bolinha Recupera aqui para o lado Olha o Flamengo faz a pinta Toma ali o pontapé E é falta portanto Para o time do Flamenguinho Este é o segundo tempo de emoção Este é o segundo tempo de grandes alegrias Aqui na Arena Jorge Direto de Paripuíra As equipas de Maceió O time do Flamenguinho Faz um trabalho excelente Com seus pequeninos O time do Chelsea também Já brilhando as feras da bola O futuro do futebol mundial está em campo Para o time do Flamenguinho Expectativa Dois garotos na barreira O goleirão preocupado Vai tentar quem sabe Estigado no vira vira virou Olha a batida Forte Defesaço do goleirão O time do Chelsea Um tiro é maço Para o time do Flamenguinho Vai tentar quem sabe Veja a pinta Toca ali para o lado Vai girar Bater o goleirão Faz outra defesa Dois goleiros espetaculares Do Flamenguinho E do time do Chelsea Para cobrança A equipe do Flamenguinho É escanteio Você vai curtindo aqui na Arena Jorge Um jogaço de bola O público excelente Só escaldante aqui Direto De Paripueira O sol lindo Um sol de praias Um sol de muitas emoções Para cobrança A equipe do time do Flamenguinho Olha a chance ali sozinho Errou o time da bola Se ele tivesse acertado Poderia ser um gol Do time do Flamenguinho Olha o Chelsea Tenderam a recuperar O time do Chelsea Querendo chegar Mais um gozinho Para diminuir Aqui a pressão Do time do Flamenguinho O time do Chelsea Querendo dar uma pressão Do outro lado É um dois times Fantástico Joga muito A bola dos pequeninos Tentou chegar O time do Chelsea ali E simplesmente A bola para a equipe Vai dar um tempinho Vai tomar uma aguinha Respirar Dá aquela palinha Os garotos vão hidratar O corpo Porque o sol está muito quente Está o sol belíssimo Aqui em Paripoeira Na Arena Jorge A gente volta Em questões de segundos Vou dar uma pausazinha Para tomar um golinho de água Também Meu querido amigo acidente Todo mundo já está hidratado Todo mundo já está legal Vai voltando Para a festa Um abraço Para o amigo Jorge Aqui na Arena São Jorge Você vai curtindo Um abraço Para o nosso amigo Nelson O proprietário Desta grande obra-prima Aqui Em Paripoeira Um abraço Para você que está ligado Também meus amigos Senhoras e senhores Parentes Familiares Dos pequeninos Futuros da bola Que estão brilhando aqui Arena São Jorge Você vai curtindo Expectativa aí Portanto o professor Vai dando Vai dar início aí Portanto O pontapé inicial Já está todo mundo hidratado Tomou aquela aguinha E vamos Para continuarmos O segundo tempo aqui Lembrando a todos Que o proprietário Nelson Um grande abraço Obrigado Por esses convites A Flamenguinho A Chelsea A todo mundo Se fazendo presente Olha o Flamenguinho Chegando O time do Tia C Está rasgando De qualquer jeito Escorro aqui de cabeça Vai embora trabalhando O Flamenguinho retoma Vai lá Pro grande espaço Pelo lado direito Fica ali O time do Tia C Recupera Olha a batida Fraquinha Mergulha o goleirão Vai ser jogando Pela equipe do time Do Flamenguinho Aqui na Arena São Jorge Vai embora Trabalhando aqui Portanto o time Do Flamenguinho Chega o Chelsea Para cortar Dois a dois Está um jogo belíssimo Um jogo de muitas emoções Os pequeninos Estão brilhando aqui Jogando Já busca espaço Vai trabalhando aqui Portanto faz a finta A marcação Portanto da equipe Do time do Chelsea Lateral Para o time do Chelsea Vai embora Recurpa aqui atrás Vai embora O time do Chelsea Dá um chutão Para frente aqui A bola foi muito forte E é portanto Diru de canto Para recomeçar A equipe do time Do Flamenguinho Vai estar jogando Portanto o goleirão Do time do Flamenguinho Escolar de cabeça Vai embora O time do Flamenguinho Tentou O Chelsea recuperar Recupera o time do Chelsea Pelo meio Foi empurrado ali Pede a falta E é falta Para o time do Chelsea Dois a dois Está tudo igual Aqui na Arena São Jorge Arena Jorge Aqui é a casa do esporte A casa da emoção Para a cobrança O time do Chelsea Tentou colocar A bola resbalou aqui E a bola portanto Para o time do Chelsea Dois para o amiguinho Dois Chelsea Para a cobrança O time do Chelsea Rasgando aí portanto O zagueirão E a bola portanto Para a equipe Do time do Chelsea Estamos no segundo tempo O gol de novo Gira para o lado Do time do Flamenguinho Querendo chegar Mais um golzinho Faz a finta Vai tentar girar Segura firme o goleirão O time do Chelsea Quer chegar mais um golzinho Quem ganha essa partida aqui Você que é torcedor Das duas equipes Vamos nessa espetacular partida Lembrando que as duas equipes Estão fazendo um trabalho Belíssimo aqui Vai sair jogando o goleirão Procura alguém Tira fazer a finta O time do Chelsea Quer tomar a bolinha Para chegar um golzinho É um jogo Gasto de bola Um jogo belíssimo Dois a dois Ninguém está à frente do marcador Até agora aqui na Arena Você vai curtindo o Arena Jorge Vamos juntos Paris está jogando O time do Chelsea recupera Tenta trabalhar aqui para frente Chega o time do Flamenguinho Para fazer o quarto aqui Faz a cobertura O Chelsea recupera Vai tentar chegar Quem sabe chegar um golzinho Tenta fazer a finta E vai lá para a equipe Do time do Chelsea Trabalha aqui o dois Vai embora Faz a finta Tenta recuperar Dá ali o pontapé E a falta para a equipe Do time do Flamenguinho Professor vai dando O tempo tem de embora Estamos nos aproximando Já do final desse jogo Mas enquanto Arthur na pinta Tem muita coisa pela frente E você vai curtindo Aqui na Arena Jorge Arena São Jorge Vamos juntos galera Vai estar jogando Portanto o zagueirão Procura alguém espaço Vai trabalhar aqui Tenta fazer a finta Tenta roubar a bolinha O time do Chelsea Jogaço de bola Tenta fazer a finta Ganha espaço Vai vir o lado esquerdo aqui Recupera o time do Chelsea Bola para o time do Chelsea Aqui lateral Vai estar jogando Aqui para o busca espaço Olha só Tenta roubar a bolinha ali Vai para o lado direito O time do Flamengo Acabou saindo com bola E tudo lateral Para o time do Chelsea Chegando o tempo de emoção Vamos juntos galera Obrigado a você Assinante do canal Estamos aqui Fazendo parte Dessa grande festa Dessa grande emoção Tentou chutar Bola foi muito distante Só agradece o bolerão Para recomeçar Tiro de cantor Para recomeçar As emoções aqui Direto da Arena São Jorge Olha só Resvalou ali Olha o Flamenguinho Vai tentar o contra-ataque Olha só Pode pintar Chegou aqui travando Tenta recuperar Lá batida Bola foi na trave Quase chegava O time do Flamenguinho Olha o perigo ali Bota o goleirão Segura firme O público vai Vendo esta festa aqui E olha só Chega ali para recuperar Faz a finta Tenta passar no meio de dois Chega travando ali Tá bom Bola aportando para a equipe Do time do Flamenguinho Na batida Gol Do Flamenguinho Pega de primeira Bate um tirambaço Um gol Laço E vai para a festa Abrindo aqui a frente Vai para o vira vira virou Virando o jogo Aqui na Arena Arena São Jorge Arena Jorge Você vai curtindo Lembrando a todos Que o time do Flamenguinho Passa a frente do marcador Agora três Flamengu dois O time do Chelsea vai correndo atrás Para tentar o gol de empate Que belíssima jogada Vai embora Chega ali travando Flamenguinho recupera Chega o time do Chelsea dando pressão Para tentar quem sabe roubar uma bolinha Para tentar o gol de empate Vai sair jogando Portanto O time do Flamenguinho Vai embora Busca o espaço Para o lado esquerdo aqui Vai lá para a cidade Querendo chegar Quem sabe o quarto gol O time do Chelsea querendo chegar O gol de empate Um jogaço de bola Tenta girar Recupera o time do Chelsea Busca para frente aqui Para tentar o gol de empate Pés do jogo Três a dois Olha só Pode pintar Quem sabe Olha a chance O goleirão saiu Toca para o lado Bateu de primeira Defesaço É escanteio Portanto Para a equipe do time do Chelsea Aqui Para a cobrança Para frente Tentou de cabeça A bola já saiu aqui Tiro de lateral Aqui portanto Para o time do Flamengu Três a dois Jogaço de bola O Flamengu Passa a frente do vira Vira virou O time do Chelsea Querendo roubar a bolinha Para tentar o gol de empate Ele se atrapalhando Todo mundo ali O goleirão Saiu jogando Recupera o time do Chelsea Vai embora Para frente aqui Para tentar alguém Chega escorando aqui Vai lá para frente Aqui atrás de gente Faz a pinta Pé da falta É falta Para o time do Chelsea Ali O professor vai dando O tempo está indo embora Estamos nos aproximando Já do fim do jogo Mas enquanto O afro no apito Tem muita coisa Pela frente Tudo Todo mundo ali na barreira Dois jogadores ali na barreira Os dois pequenos ali na barreira E vai o time do Chelsea Para a cobrança Para tentar o gol de empate Quem sabe Vai para a cobrança E a equipe do Chelsea Expectativa aqui da área da Jorge Diretor De Paripuera As emoções aqui Para a cobrança O time do Chelsea Olha a batida A bola passou ali perto Nenhuma coisa nem outra E vai sair jogando O time do Flamengo Pode pintar Olha a chance Bateu E o gol 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 Do time do Flamengo Faz o quarto gol E vai para a festa 4 para o Flamengo 2 para o time do Chelsea Chega travando ali O tempo está indo embora Nesta vitória Não deu para pegar Não deu para pegar bem O gol Porque eu estou com a mão Aqui por dentro da tela É muito complicado Eu filmar o jogo aqui Mas a gente está fazendo O possível e impossível Aqui Nesse jogo Aqui direto Da arena São Jorge Vai embora Olha a batida Mergulha Não tem rebote Vai estar jogando O time do Chelsea 4 a 2 Vai ganhar o Flamengo Tem rebote aqui Bateu forte Bateu travada É lateral Para o time do Flamengo O tempo tem que ir embora Estamos nos aproximando Do fim do jogo Olha o Flamengo Não quer saber nada disso Tem rebote Vai embora o time do Chelsea Nesse velhíssimo jogo Aqui da arena Jorge Arena São Jorge 2019 Hoje 27 do 10 De 2019 Vamos Serginho Toca para frente aqui Olha só Saiu cortando O time do Chelsea 4 a 2 Vai ganhar o time do Flamengo Bateu para cima A bola subiu muito Nesse jogo Gastou de bola Você vai curtindo Para frente Na velocidade Tem chance Pode girar Olha só Pode pintar de cabeça Sai cortando O time do Chelsea Vai trabalhando Para trás aqui Tem chance De quem sabe A batida O goleirão Faz a defesa Belíssima defesa Do goleirão Do time do Flamengo Vai salvando O Flamengo Vai tentando Fazer a finta ali A marcação do time Do time do Chelsea Para tentar roubar a bolinha Foi escorado ali Pé da falta É falta para o time Do Flamenguinho E o tempo Está indo embora 4 para o time Do Flamengo 2 para o time do Chelsea Vai trabalhar Chega ali para recuperar Toca para o lado Vai fazendo a finta Faz a marcação O time do Flamenguinho São dois homens Da marcação Tomarinho Tomarinho pontapé É falta para a equipe Do time do Chelsea Calma João Sem reclamar João Num jogo festivo De muitas emoções Valendo Troféu aqui Você vai curtindo Chelsea Flamenguinho Flamenguinho e Chelsea Direto da Arena São Jorge Arena Jorge Você vai curtindo Para a cobrança Portanto aí O garoto do time do Chelsea Dois pequeninos Cruz da barreira Poderão preocupado Vai autorizar o professor Atenção galera Para a cobrança Bateu Foi muito longe A bola subiu muito E o tempo Está indo embora aqui 4 Flamenguinho Dois Chelsea O placar Está Aqui para você curtir Vai embora Faz a finta Recupera o time do Flamenguinho Gira para o lado Vai embora o Flamenguinho Trabalhando dois Pode pintar Quem sabe Trabalhar a tabela aqui Pode pintar Batido no gol Gol Do Flamenguinho Cinco Flamengu Dois Chelsea E o tempo está indo embora E as emoções E aqui na Arena Vamos que vamos juntos Cinco Flamenguinho Dois Do time do Chelsea Um jogaço de bola Um jogo maravilhoso Jogo limpo Um jogo fantástico Dos pequeninos craques Que estão brilhando aqui Para frente Quando ele faz a proteção E você vai curtindo Público excelente Pais, mães, senhoras Senhores, familiares Todo mundo aqui Direto de Paripuíde Você vai curtindo Esse jogo Gasto de bola De Flamenguinho E Chelsea Chelsea Flamenguinho Cinco Flamenguinho Dois Chelsea Está encerrado a festa Está encerrado a emoção Seguindo o tempo de festa Hoje Vinte e sete Do dez Dez de dezenove Obrigado A paz Mães Senhores e senhoras A todos E você Dá o seu like aí Se inscreve no canal E a gente fazer parte Dessa grande emoção Valeu a todos Está encerrado a festa E que Deus esteja à frente De cada um E vamos agradecendo A vocês de coração Tchau, tchau Galera Aqui em Paripuíra Alagoas E vamos agradecendo A cada um de vocês E passe para os seus amigos Seus parentes E vamos fazer parte Dessa família E assinem-se no canal E façam parte Dessa festa Valeu galera Tchau, tchau A todos